Salve pessoal, beleza? Pra você que quer aparecer aqui no X Racing É só abrir a descrição aqui embaixo E achar onde está escrito Envie seu vídeo Um bom vídeo pra você E um abraço Um abraço O motor que avisa a fumaça E saindo direto de uma oficina no Bel Porrocho Ih, caralho, eu não vi essa fumaça não Caralho, fumaça pra caralho Caralho, caralho Para, para Mas aí falou com alguém já Chama o bombeiro já Caralho, rapazão Corre aqui Tudo bem? Que está tendo um incêndio aqui Bel Porrocho A Avenida Autônoma do Clube É dentro de uma casa fechada Uma oficina Quanto tempo? Caralho, pegou fogo no carro do cara, moleque Pegou fogo no carro do cara Caralho, mandou o carro Puta que pariu Bombeiros conseguiram conter as chamas O motor que evitar O motor que evitar permanecer no local Pois haviam veículos equipados com cilindros de N.V. Ah, tá Evitou, né? O cachorro esperando para atravessar a rua Meu Deus Então, cara Melhor que muita gente O cachorro foi embora, moleque Vai 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 E dá risada, e dá risada E dá risada A casa 7 aí, do lado da casa 6, 8 Uma tarde tranquila Na Colônia, Santo Antônio, em Manaus Dá lá pra ver Não sei, não sei, nenhum Pois eu preciso enganar a dor Surpreender o mal interior Olha lá, aconteceu alguma coisa Meu Deus Meu Deus É louco, mano A moto é um risco, mano Após avistar o acidente da Marginal Pinheiro, em São Paulo O Motaco comenta sobre os riscos de pilotar uma moto É foda Não tem jeito Sempre foi, sempre vai ser um risco Muito desse risco pode estar associado ao condutor, né mano Aí é graus e graus de risco, né Tem gente que sobe na moto e quer correr o mínimo de risco possível, né Que é o ideal, né Quer pilotar ali por ele, pelos outros, por todo mundo Tem gente que abusa, né Tem gente que se expõe a riscos maiores Aí tem que estar Pilotando com uma mão, né E ele pilotando com uma mão Tem que estar pronto pra segurar a bronca, né Nossa Que que é isso O motorista troca de paz de forma agressiva e sem sinalizar Com antecedência e acaba derrubando o motor Mano, a verdade é o seguinte, cara A moto é muito complicada, irmão Porque você tá totalmente desprotegido Mas a sociedade depende da moto A verdade é essa A cidade sem a moto não anda, filho Não anda É muito cruel É doido, né Tipo assim, caralho É... porra Segura ele lá Segura ele lá Tá de boa, irmão? Deixa eu limpar um pouquinho Tá tranquilo? Tá tranquilo Tira a chave aí Já encostou lá Vamos encostar ali, ó Você tá bem mesmo? Não, mano Não tô falando nem pra se locomover, mano Mas tipo assim, caralho Tipo assim Porra, tu pede lá o teu iFoodzinho Aí tu fica na dependência do cara trazer a de moto Porra, um documento XY, porra Precisa levar Correndo pra um lugar pro outro Tu chama ali a moto Tipo assim Não tô falando pro teu dia a dia de uso, não Mas você depende da moto Uma caralhada de gente depende de moto Tá ligado? Vai comprar um remédio Vai comprar um bagulho Porra, sei lá, mano Tá ligado? E você quer que o cara venha na corrida, né, filho? Tu não quer que o cara venha na tranquilidade Se o cara atrasar um minuto o teu iFood Tu já tá puto Tá ligado? A verdade é essa Não tem jeito E, pô, os caras fazem o bagulho girar Tá de boa? Não, comigo, graças a Deus Ah, é? Tá de boa Tá tranquilo, mano Com você? Tá, não, mano Não, pô, eu vi assim Mas você não deu nem seta, mano Você não deu nem seta, mano Você não deu nem seta, sim De uma vez, mano Você é doido? Você deu sorte pra conseguir parar Se você mata, pode ir com a vida, pô Você é louco Você é louco Eu pensei que ele vinha longe, mano Não é Mas não Eu tava perto, pô Esse do ponto de sangue, tá ligado? Quando tu sai assim, tu não vê? Aí quando eu vi, eu falei Pô, tô, 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 tô Eu gravei, mas gravei de longe Mas aí, conforme for desenrolar as conversas Você tava indo pra casa? Tava Ixi, mano Tava de boa ainda, mano Nem tava acelerando Pegou só um pouquinho, mano Eu ia conseguir parar, mas não deu Não, foi muito em cima, pô Se fosse na chuva, já era Não, já era Firmeza? Falou Falou Tá bom, filho É só Pediu desculpa, pediu desculpa Chegou na desculpa, né? Atenção, entendeu? Mas não confia, não Dá seta, espera Importante, né? Que é assim mesmo Falou Falou O Avaca deixou seu contato pra enviar O vídeo pra ele Pessoal achando esse vídeo Tá bom Isso aí é um perigo Isso aí é tomar 200 por hora, né? Aí já fudeu tudo Tá 200 por hora, né? 200 por hora Não tem que passar Ai, porra Pô, foi muito burro agora Que foi na GoPro Achei que tivesse ido na viseira do cara, mano Foi muito burro Caralho, achei que eu tava tendo a terceira pessoa aqui, mano Que nervoso Pô, só eu? Pensei isso? Todo mundo é perfeito? Falei, caralho O bagulho voou na cara do maluco O mundão tá Ai, que susto desse cachorro, cara Nossa Fia da mãe Tava mocado, é? Que cachorrinho sem vergonha, velho Agora quem vai dar o susto nele sou eu Vou acelerar pra cima dele Aí, rapaziada Agora eu vou dar o troco nesse cachorro Tá pensando o quê? Tô cansado de levar corridão Cadê você? Oi, meu chato Ai, ai, ai Tem um monte Ó, ó que ousado Ai, caralho Pegou meu pé Pô, olha o cara, mano Ó que ousado Ai, caralho Pegou meu pé Filho da mãe Ficou fodido, mano Olha que nervo que me deu esse cachorro agora, velho Burundou no meu pé, safado Vai ter volta Vai ter volta Sem vergonha de cachorro, mano Mais um Eita, pega A rua dos cachorros Que não foram Caralho, mano Mais dois ali Querendo sair Maior rival dos cachorros da rua A lendária batalha do cara com cão Vem atacar também Simbora Simbora Avenida Marginal 24 2467 Se eu não estou enganado Ai, caralho Que eu peguei Pô, aí é sacanagem, mano Ai, caralho Que eu peguei Que isso, cara O cara caiu Pô, ali que eu peguei Gravei Ai, caralho Pô, aí é sacanagem É muito filho da puta, mano Que isso Ai, caralho Esse eu gravei, mano Eu passei por ele Eu ia passar nele Sabe, porque eles voam Eles voam Toca, passa perto de um pombo Que está imóvel No meio da rua Ele volta pra ver se ele mostra bem E sai da frente Só que aí Ele não saiu E ele está ali até agora Misericórdia Não sei como que esse bicho Não morreu ainda Olha o bichinho Tá tosso, coitado O que que ocorreu? Olha o filhote, ó Tadinho Você vai fazer o que, pastor? Vou colocar ele no meio desse mato Ah, tá É o pombo É a minha Caralho, olha o cara, mano Humilde, tá? O pai, eu vou fazer Não tem muito o que fazer aqui, né? Vou pôr ele nesse mato aí E torcer pra que ele fique aí Vou colocar ele aqui, ó O último pombo Aquele último do short Não coloca em cima não, cara Ele não engorda Os shorts que eu gravei Eu pus ele em cima O marco desse jeito assim, ó Isso aí vai ser no mesmo lugar Pelo amor de Deus Fica aí Muita gente iria passar pelo pombo Não ia fazer nada Mas o Matoca fez o melhor que pôde Pô, mas aí Vou te falar, cara O cara foi corajoso, tá? Porque, pô O pombo não tem jeito, né? O pombo é um animal meio Nojeira, né? Mas, pô Salvou o bichinho ao mesmo tempo, né? Humilde Eu não faria isso, eu acho Sou uma pessoa ruim? Acho que sim Mas também não vem Não vem querer crescer Pra cima de mim, não Porque tu também não faria Tu pegaria um pombo na mão? De bobeira? Não pegaria O maluco foi muito, muito coração É isso Vou voltar ao meu trabalho Chegar lá e lavar a mão, né? O que é isso, cara? Não, não é sem placa Caralho Mas o rapaz Deixou isso também, né? Não tem dúvida Conseguição Vai, vai Acelerou Vou voltar às 23h 24h 21h Vou tocar Abordar com dois saltantes Na Avenida Washington E debaixo de Santa Mara São Paulo Vai, vai Tá no posto, pai? Caralho Caralho Olha os caras, moleque Caralho, moleque Caralho, moleque E aí são quatro bandidos e duas mortes Caralho, galera Malucou o planeta, tá? Essas curas feitas, a partir desse momento, sempre é um problema, beleza? Abre, 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 abre Tentar me roubar ali agora Abre, 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 abre Tentar me roubar ali agora Caralho, cara, moleque Caralho, cara Peraí que o maluco, o cara caiu duas vezes, caiu uma vez só, né? O maluco, caralho, meu Deus do céu Que parada, filho. Ele veio até aqui, filho da puta. Caiu, bem feito. Bem feito ou sacanagem? Detor. Eles seguiram bem lá de cima. Eles caíram, bem feito. Caralho, moleque. Como foto que era, vocês viram? Fiz um BO. Caraca aí, a galera brincou nos carros aqui, ó. Que isso, cara? Ah, Halloween? Nosso amigo Arthur estava em um encontro automotivo de Halloween em um posto, pelo amor de Deus, cara. Aí sai de um... O Siena aqui. Tem até o Fred Gruger aqui, ó. Tá de carro, Fred Gruger? É com esporte, ele é. É com esporte? Aí, rapaziada. Que isso, cara? Não tomou enquadro, não? Da polícia? Não tem que ter pior em nada. A mãozinha aqui. Caralho, a mãozinha, moleque. Olha o dentinho do carro, moleque. Isso aqui ficou maneiro, hein? Isso aí ficou maneiro. Pô, vocês têm que ver o que o maluco da Porsche fez, cara. O cara voou ali, ó. No quebra-mola. Esqueceu que tem um quebra-mola ali, eu não sabia. Rampou. Vou deixar o vídeo aí pra vocês. Que pariu, mano? É, mano. Quis aparecer pra molecada aí, né, rapazão? Cô de xereca. Caralho, eu sou o Elvis, moleque. Caralho, olha ele. Caralho. Caralho, marolando o macaquinho. Caralho, não. Caiu. Ai, que rico. Porra, na pouco. Comendo uma frutinha ali na feira, né? Olha quem voltou. O famoso trevo de... Itupavazinha. Ito. Itupavazinha. Itupavazinha. Que ainda continua sem qualquer solução. Caralho, moleque. Aqui tem um milhão de acidentes, né? Vai ter mais um agora. Três, dois, um, 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 um. Ficou fudido, tá? O cara ficou fudido oficial, mano. Caralho, moleque. Que merda. Alô, prefeitura de Governal. Bora fazer alguma coisa? Por favor, galera. Que isso? Toda hora isso, hein? Pô, fiquei com medo que o cara caiu e ficou paralisado, né? Doideira do caralho, moleque. Nervoso.